Mal posso esperar pra começar. Pitbull tá dando declarações aí do foco na missão de tentar surpreender e levar o Botafogo ainda a uma vaga de Sul-Americana ou quem sabe até de Libertadores. De momento, ele ficou fora em duas partidas por lesão e o time perdeu as duas. Com isso, caímos pra 11ª posição. O negócio ficou dramático, mas hoje podemos subir. Pitbull tá 100%. A lendária aí, hein? Penúltima rodada do primeiro turno, Fluminense no Maraca. Depois seguimos no Maraca pra pegarmos o Flamengo. Tem Internacional, tem Botafogo, tem Fortaleza e tem último dia da janela antes do Ceará. Será que ele vai vazar ou ele vai continuar no Botafogo? No atual momento, temos já uma oferta de renovação, mas o Pitbull até agora não se manifestou e muito menos o nosso empresário deu qualquer declaração se ele vai ou não renovar com o time de Ribeirão Preto. Fato é que vamos tentar subir aí na tabela de artilheiros. De momento, Pitbull tá com 6 gols. O Yuri Alberto do Corinthians, ele mesmo, é o artilheiro com 9. Vamos buscar mais uma artilharia, já que fomos o artilheiro da Série B no ano passado. Se liga como tá o Maracanã, torcida do Fluminense eufórica. Na vida real, eles estão na decisão da Libertadores contra o Boca, que aliás, eu tô fazendo simulações aí, ó. Já fiz lá no Geração Gamer 3 jogando, aliás, máquina versus máquina. Mas ficou muito insano o resultado cabuloso. Tem aqui também no Geração Gamer 1. Se eu não postei ainda, eu vou postar, então fica ligado. Já detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Geração 1, 2 e 3, meus canais aqui no YouTube. Curtam os outros também, que é tudo futebol. Se tu curte o Mobile ou o FC24, tem as opções aí no 2 e no 3. Tamo junto. Ó, o Fábio deve ter se aposentado, hein. O goleiro aí do Fluminense não é ele. É um tal de Emerson. Pitbull disputa com o Nino, cai ali, pede falta, segue o lance. E eu descontei, cara. Confesso que eu fiz por querer, só de raiva. O que realmente foi, véi. Primeiro lance ali, o Nino deu uma trombada no Pitbull, aí não deram nada. Na sequência, eu acho que também nem acertou ele, né. Ele mais simulou que tudo. Rapaziada, olha só como o Nino é cara de pau, mano. Olha aí, olha o pé do Pitbull. Olha o pé, olha, olha, olha. Não encostou, não encostou, véi. E a gente tomou cartão amarelo. Ah, que bizarrice. Por isso que o Pitbull ficou tão nervoso. Não encostamos no Nino. Eu nunca vi isso no PES, nem no iFootball, nem nenhum jogo de futebol. Você não encosta, o cara simula e na cara dura, ó. Não teve contato. E cartão amarelo pra gente. E o negócio é tão roubado que na cobrança de falta ali do possível amarelo roubado, o Fluminense faz 1x0. Olha aí, cruzamento pro Cano. Germão Cano, ele não desperdiça. Início de segundo tempo. Olha aí o juizão já querendo acabar com a nossa chance de buscar empate. Deu pênalti. E não teve contato de novo. Ah, esse juiz foi roubado. Ele foi comprado, mano. Ele foi comprado. Já não bastava o amarelo, agora um pênalti. E vem o Cano na batida. Ele mete 2x0. 2x0 pro Fluminense. Se caprichar, a gente guarda, hein. Se caprichar, o Pitbull bota na rede. Ele testa. Ah, vai, 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 vai. Pitbull. E já empatou. É gol do Botafogo de Ribeirão Preto. Pitbull. Ele ainda não revelou o nome. Mas... Ele mete bola na rede, pai. Tem o Fluminense chegando. Ganso toca. Cruzamento pro Cano. Explode no travessão. Fluminense tenta dar um respiro depois da gente começar a meter pressão pra buscar o empate. Caiu o Ganso. Bola pro John Arias. Ele perde. Vamos lá, Botafogo. O Pit já passou. Disparou. Posição legal do pai. Vamos encarar o Nino. Aí, agora deu falta a nosso favor, né. Parece que o juiz tá vendo as lambanças que ele tá fazendo e tá até com vergonha. Aqui Pitbull. Tenta o passe. Já de um, dois. Vai, mano. Só toca. Só recebe. Já limpa. Já manda. Já guarda lá dentro. Gol do Botafogo. É de Pitbull. Gol do Botafogo. É isso aí, Clebão. 2 a 0 no placar. 2 de Pit. 2 a 2 agora. Vai que vai, moleque. Cara, senhoras e senhores. Vamos ter mais uma jogada. São 4 de acréscimo. Bola dividida ali. O Pit já passou. Pediu na frente. Marcação do Nino. Ele acha espaço. Ele mete cruzamento. Vai pintar o gol. Milagre. Milagre do goleiro do Fluminense. Vamos ter outra bola. Ele acabou, mano. Ele acabou o jogo. A gente tinha chance. Cano versus Pitbull. Que duelo, hein? Os dois marcaram os dois gols dos seus times. Pitbull suspenso contra o Flamengo. Por aquele cartão amarelo que não foi falta, velho. Isso é muito revoltante, mano. Uma parada dessa é revoltante. Porque a gente ia jogar contra o Flamengo no Maracanã. Aí vamos ver o resultado então. Flamengo 1 a 0. Cara, quando o Pitbull não joga, o time não ganha. É fato. E nem soma ponto, né? Décimo segundo colocado agora. Ó, e ameaçado, hein, rapaziada. O décimo sexto que é o Vasco, tá a 3 pontos da gente. A sorte que o Bragantino lá na zona tá a 4. Dá pra dar um respiro, mas ainda tá dramático. E o Pitbull atinge 80 de over. Nessa temporada, 21 jogos, 13 gols e uma assistência. E é nessa pegada, rapaziada. Mais um jogo fora de casa. Beira Rio contra o Internacional. Três jogos seguidos do time fora. Realmente a tabela também não tá ajudando. Domina Pitbull. Já trombou ali. Bola voltou. Quase. Vai, 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 vai. Boa Pitbull, a Pitbull, a Pitbull. Caprichou na canhota. É grande. E gol do Botafogo no passinho do Pitbull. Só vai, molecote. 1 a 0. Botafogo. E vai que vai. Olha só a vontade. A gente já desarmou, atrapalhou no primeiro lance. Bola chegou com outro zagueiro. Pitbull desarma. E bota lá dentro. O time trabalha. Pitbull distribui ali no Vitorlec. Vamos disparar. Sai do impedimento, Pit. Vai, vai. Agora. Acelera essa jogada. Ele vai chegar inteiraço. Protegeu. Escapou. Isso, Pitbull. Vai pra dentro. Vai pra lá que eu vou pra cá. Entortou ele. Tem família, Pitbull. Ele tem família, meu camisa 9. O Internacional tenta aí o gol do empate. Se liga nesse lance. Pode até bater. E é o que ele faz. Só que erra. Vamos lá, Pit. Bora que bora. Vai, meu artilheiro. Já na passagem. Pediu lá na frente. Ih, olha o Vitão furando. Quase, quase sobrou pra gente. Pitbull tá sozinho, mas não tocaram. Tentaram uma bola lá na frente. Hora do contra-ataque. Pitbull. Derrubado. Derrubado. E tem falta marcada aí no nosso camisa 9. Impressionante como ele tá com a posse de bola. Quantidade de jogadores que chegam já trombando, né? Sabem do porte físico do nosso camisa 9. Tem que chegar realmente forte, se não no toma. E vem bola. Capricha, time. Vamos lá. Vamos matar. Vamos fazer uma vitória aí impressionante fora de casa. Pitbull agora deu uma de ribamar nesse domínio. Botafogo tentando recuperar essa bola. Olha o Pit. Olha o Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Vai. Quase de novo, hein, mano. Nosso gol saiu nessa. Na persistência do Pitbull dando bote ali nos zagueiros. Agora eu derrubei o capitão do Inter. Mas bola cega. Segue. E vai de novo o Pitbull. Eu dei duas entradas ali pra parar o lance mesmo. E, ó, chamou atenção e nada de cartão, hein. Ficamos no lucro dessa vez. Bola parada com o Alan Patrick é perigosa. Ele faz o levantamento. Defesa do Botafogo afasta. Pitbull ajudando por aqui. Tem bola. Vai lá. No bustos. Derrubei o companheiro deles. Ah, mano. Agora vamos tomar cartão, hein. Ih. Ô. Opa. Opa. Separa. Separa. Calma, Pitbull. Calma, Pitbull. Saiu na porrada ali, velho. Vai destruir. Ó, e novamente não encostou, mano. Novamente o cara simulou, né. O carrinho realmente foi na direção. Mas a gente queria bloquear a bola. E vai ter a última jogada pro Inter. Afasta a defesa. Vamos lá. Pitbull decide. O Inter perde em casa. E a gente quase saiu na porrada ali com o zagueiro, o atacante do Inter. Boa, Pit. Voltamos aí pro Top 10 da Série A. 28 pontos. Olha só. O G6 tá com 31, mano. Esse campeonato tá muito disputado. A gente tá 6 da zona e a 3 do G6. Dá pra sonhar. Vamos em frente. Convocação da seleção, hein. Pode ser a primeira. 80 de over. Será que a gente vai ter essa chance? Será? 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 Será não? Temos. Temos. É uma grande honra. O Pit, cara. O Pitbull enraivado. Ele foi convocado pela primeira vez e diz. É uma grande honra ser convocado para representar o Brasil. Estou explodindo de orgulho. E ele é convocado há meses de iniciar a Copa do Mundo, cara. A gente vai jogar essa Copa. E Pitbull é seleção, molecada. E chegamos ao primeiro jogo em casa nesse vídeo. E é mais um time carioca. Já enfrentamos o Fluminense. Ficamos de fora do jogo contra o Flamengo. E agora tem o Botafogo. Pitbull tá embalado, hein. Três gols nas últimas duas partidas. Recebeu essa. E tava impedido. Pitbull já domina, já abre o jogo. Boa bola. Aí vem o time do Botafogo. Pit. Pit tá passando. Pediu, recebeu. Pode chegar pro cruzamento. Ele vai. Desarme aí. Vai tentando. Vai chegando. Vai. Canetinha do Pitbull. É pênalti. Penalidade máxima. E temos a habilidade de batedor de pênaltis, né. Pela primeira vez a gente sofre mais um pênalti. Mas dessa vez com a habilidade. Provavelmente vai ser o Pit na cobrança. O maluco foi tentar fazer graça. A gente meteu uma caneta. E não é. A mano é muito roubado, né. Temos a habilidade de batedor de pênalti. E não é. Mas tá de boa. Botafogo 1x0. Eu quero saber o overall desse maluco. Lucas Oliveira. O que que ele tem pra ele ser o cobrador e a gente não. Vamos lá. Carrega mais essa, mano. Bota pra correr, irmão. Vai lá, Pit. Vai, Pit. Vai pra cima deles. Dá aquela penteadinha. Escondha. Oi. Mais uma falta. O juizão deu vantagem no lance. O Pit tenta. Olha pro meio. O passe não chegou. Mas ele tá muito insinuante, né. Quando não é falta, o juiz dá vantagem. Botafogo pegou essa bola no meio campo. E já fez a tramada ali do contra-ataque. Que bola na trave. Na trave, mano. Que passe esse maluco recebeu. Parece até o Luva de Pedreiro. O Luva de Pedreiro aí sofreu falta pro Botafogo. Mano, é muito parecido o Luiz Henrique. Bola pro Botafogo. O Eduardo que vai bater. É o Botafogo do Rio, né. O da Estrela Solitária. Que pode ser agora duas conquistando o Brasileiro desse ano. Bola pro Pit. Vamos lá. Acelera Pit. Bota gás. Vai, moleque, na corrida. Vem pra cima. Tentou a canela. Nossa, ele é muito forte fisicamente, cara. Impressionante. Ele deu o tranco. Ele segue. Ninguém toma a bola dele. Até a gente sair com ela e tudo. Se manda de contra-ataque, time. Oh, e mais uma pancada no Pitbull. E agora cartão amarelo. Ele saiu meio que mancando, né. A gente já sofreu duas pequenas lesões na temporada. E ó, braçadeira de capitão pro Pit. Vamos ver qual é. Batida ali. Escorou. Pitbull. Já de primeira. Excelente bola. E o time corre. O Pit encosta. Mas ele tava na banheira no momento. Quase que não, né. Quase que ele consegue sair. Vamos lá, Botafogo. O Pit dispara. Recebeu essa. Vem. Marcação fazendo mais uma falta. Tão castigando o Pitbull. Agora foi o Cuesta. E o árbitro ali, que não sei se é árbitro. Chegou junto. E já intimou o maluco. Vamos bater na área. Então manda pro pai. Vamos pegar ela de direita. Quis bater direta. Boa. Boa. Achei que ele ia tentar o cruzamento. Vem Pitbull. Fez o giro. Tocou de calcanhar. Que isso, mano. O lance ali foi maneiro do Pitbull. Fim de jogo. Sofremos o pênalti. O pênalti da vitória do Botafogo. Esse é o estádio do Castelão. Um dos estádios mais lindos do futebol brasileiro. E ele é gigante. Seja com o Ceará. Seja agora contra o tricolor do Psy, o Fortaleza. Bola rolando. Dois times aí com o terceiro uniforme. Pitbull dá uma escapada aqui. Consegue controlar o passe. E ele dispara completamente livre pela ponta. Vai Pitbull! Voltou pontaria, né Pit? Time vai. Time vai buscando. Pitbull pede essa. Vai lá, meu paredão. Vai gigante. Eita, ele sobe muito. Leva vantagem. Vamos lá que o Botafogo tem a posse. Olha o Pit. Completamente livre de novo. Se posicionou bem demais, molecote. É gol do Botafogo. Botafogo! Pit, 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 Pitbull! Grita aí. E vai. E vai que vai. Iniciamos a jogada. Fizemos a tabela. E aquele chute letal com a perna ruim que não temos mais, né? Pra ser sincero, Pitbull não é mais só canhoto. Ele é ambidestro. Bola lançada. Pitbull vai disparando. Será que chega? Já já... Ah, me deu falta. Danado. Danado. Eu quero ver o replay desse lance. Foi falta. Vamos ver. Ah, será que foi, cara? O braço direito é de repente. Mas os dois estavam usando o braço. Pitbull é mais veloz que o zagueiro, cara. Juizão ali afobou. Eu acho que não foi. Aí, deixadinha do Pit. Valeu. Vem tabela, pai. Toma ali bola. Devolve pro pai. Ah, não dá vantagem. Vantagem. Ah, ele não deu. Ele não deu vantagem. O Pitbull tava... Ele deu falta de ataque, mané. Aonde foi falta? Me explica aonde foi falta. A arbitragem no episódio de hoje, depois daquele amarelo contra o Fluminense. Véi, ela tá grotesca. Tá horrorosa. Eita, ruimzinha demais. Tá pé de bola. Vamos lá, Pit. Ah, errei. Cara, tomara que não, mano. Tem que sair um gol, senão a gente vai tomar o segundo amarelo. Pitbull. Abriu o jogo. Vamos lá. Vai que vai. Vai que vai. Bola pro Pit. Chegou marcação. Tirando, tirando na boa. Eles tentam adiantar. A gente já vai lá em cima. Pitbull. Todo mundo do Botafogo se esforçando. Ele desarmou ali. Deu bobeira. A defesa do Fortaleza. O Pit recebe essa. Preparou o Canudo. Mandou pra longe. Mas ele é o melhor em campo. Ele decide. O Fortaleza perde em casa. E ganhar dos caras aqui, moleque. Vou te falar. Não é mole, não. Sétima posição nesse momento. Atrás do Corinthians do G6. Apenas no saldo de gols. Bem verdade que o nosso time tá horrível, né? Menos um de gols contra oito de saldo positivo pro Corinthians. Tem anúncio agora do melhor jogador do futebol europeu. Kylian Mbappé levou. Em segundo ficou o Max Gomes. E em terceiro o Pucit. Olha só os times dos caras, né? Tirando o Mbappé ali e o restante só de time desconhecido. Bora que bora pegar o outro gigante do futebol cearense. Agora é o Botafogo versus Vozão. E é no nosso mando de campo. Vamos lá. Estádio Santa Cruz cada vez mais cheio. Torcida tá chegando junto. E o time tá fazendo a diferença. Recebe o Pit. Já girou. Já tocou na boa, hein? Excelente passe. Aí o Camisa 21. Vai que vai. O Pit passou. Já recebeu. Mandou pro golaço. Gol do Botafogo. A fogo é de Pitbull. Mais um dele na Série A. E vai. E vai. Recebeu. Mandou. Guardou, bebê. Tá dentro. O time faz muita jogada aqui pela ponta onde a gente bate cruzado com a direita, né? Normalmente seria o canal ser o contrário. Mas olha o Pitbull limpando todo mundo. O rebote sobrou aí pro 21. Mas bom lance. Ele vai tendo recurso, ó. Força física e agora também misturada com habilidade. Vamos ver se dá pra atacar por cá agora, ó. Aí é na braba. Aí é na braba. Ele já corta pra dentro. Tem bola sobrando. Ainda o Botafogo. O Pit vai pra área. Pede o cruzamento. Ele vem. Mas não passa do primeiro marcador ali. Outra bola. Vai, Pit. Já ajeita. Espera. O drible da vaca. E o recurso tá sobrando. Pede ela no alto. Mandou no chão. Ele domina. Ele olha. Ele guarda. Pitbull. Flecha pro céu, bebê. Vai que vai. Tá voando. Jogando demais. Um fenômeno, Kleber Machado. O Pitbull tá resolvendo tudo. Fim de papo. Pitbull decide. E até o momento ele segue com apenas um hat-trick na carreira, né? Diante do Corinthians na Neokímica Arena. Mas aí, jogos que ele marca dois. A gente já tem alguns aí na carreira. E aos poucos ele vai cada vez sendo mais constante, né? Não é aquele cara que faz um gol aqui e fica cinco, seis jogos sem marcar. Ele tá sempre no meio ali dos gols. Dizíssima terceira rodada foi pro saco. E o bota fogo de Ribeirão Preto entra pela primeira vez no G6. Que arrancada a gente deu nesse vídeo, hein, cara? Chegamos a ficar ameaçados a quatro pontos ali do Red Bull na zona do rebaixamento. Agora até o Red Bull saiu, cara. E conseguimos subir. E nesse momento até o título dá pra pensar, ó. Que o Palmeiras tá com nove pontos à nossa frente. Último dia da janela, hein? Será que vai ter oferta pro Pit? Não tem, não. Só oferta aí de renovação com o Botafogo. E, molecada, dá uma ligada. A gente vai ter a nossa estreia aí pela Seleção Brasileira no próximo jogo. E vamos dar uma conferida como tá a Celesta. É o time ali com o Pitbull de centroavante. A gente barrou os centroavantes. O Matheus Cunha e também, é, só teve o Matheus Cunha convocado dessa vez. Mas aí o time tem o Neymar, tem o Gabriel Martinelli, Rafinha, o Veiga também jogando. Cara, temos a chance. A nossa estreia pela Seleção Brasileira é no próximo jogo, mas também é no próximo vídeo. Fica curioso aí. Fomos convocados e agora vamos fazer a estreia. Tamo junto, rapaziada. E bora ver a só artilharia. A artilharia só dá pra ver no próximo episódio. Que aqui dá pra ver unicamente os times que vão pra Copa do Mundo e também pras eliminatórias da América do Sul. Olhando só pra curiosidade. O Brasil se classificou em primeiro. 48 pontos. Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile vão pra Copa. O Chile vai pra repescagem, né? Se passar, eles vão pra Copa. Na verdade, já até saiu o sorteio dos grupos, véi. E a gente vai encarar a Sérvia, que justamente é o amistoso de agora. Tem Arábia, tem Portugal. Aí o Grupo E, o Grupo F, o G, H, A, Grupo B, Grupo C, Grupo D. É isso aí. Tamo junto. Próximo episódio tem a estreia de Pitbull. Tamo junto. Deixa o like, vacilão.